Olá gente, sejam todos bem-vindos, vamos falar hoje sobre alimentação com a doutora Karine Carneiro, ela é nutricionista, ela vai falar pra gente sobre os antioxidantes, os alimentos, suplementação, a gente sabe que os antioxidantes são poderosos e necessários para prevenir inúmeras doenças e ajudar também a combater inúmeras doenças, deixa eu dar arrumada aqui, nossa, a círita parece que está danada, é, então ela vai falar pra gente, a doutora Karine ainda está entrando aí, Moroni, boa noite meu amigo, Zoraida, Vinícius, Fabi, boa noite, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos, pois é, nós temos vários alimentos que são antioxidantes, e a gente sabe que os antioxidantes previnem não só envelhecimento, mas ele também previne o envelhecimento das células, né, ajuda a combater inúmeras doenças e ninguém melhor pra falar sobre todo esse assunto que é a doutora Karine Carneiro, nutricionista, então vamos saber dela qual a função dos antioxidantes. Vamos ver se a doutora Karine já está aí, já está. Doutora Karine está entrando, sejam todos bem-vindos, vamos entrando, eu acho muito bom. Doutora, obrigado, viu, boa noite. Olá, boa noite, obrigada a você por esse convite, essa oportunidade incrível de falar aqui sobre algo tão importante. É verdade, a saúde começa onde, doutora? Pela boca. Sempre todo mundo falou isso, mas às vezes as pessoas não praticam como deveriam, né, doutora? Não, nunca praticam, estão sempre aí em busca de fórmulas mágicas, de soluções rápidas, mas esquecem que a gente tem a farmácia mais importante do mundo através dos alimentos. Os alimentos, principalmente os alimentos saudáveis, alimentos de verdade, né, doutora? Exatamente. Não esses alimentos que ficam na partilheira ali com conservantes, com aditivos, com sódio, com açúcar, meses e tudo isso. E muitas coisas mais. É, tudo pra conservar e ficar mais tempo, né? Conserva tudo, menos a nossa saúde, né? A nossa saúde, é verdade. Falou muito bem. Doutor, os antioxidantes, já se falam dos antioxidantes há alguns anos, é uma coisa que falava pouco no passado, mas há alguns anos que já falam da importância desses alimentos antioxidantes na nossa saúde, num todo, não só, durante um período também, falar antioxidante para combater o envelhecimento. Não é só isso, né, doutora? É muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso. Os antioxidantes, eles são importantíssimos para prevenir doenças como Alzheimer, por exemplo, aterosclerose, diversas doenças crônicas. E para a mulherada aí que vive buscando dermocosmético, investe muito na parte externa, o antioxidante é importantíssimo para manter a integridade da nossa pele. Porque assim, André, qual que é o grande lance? A gente, para falar de oxidante, a gente tem que entender o que são os radicais livres. Os radicais livres são os carinhas infelizes que vivem por a vida e pela vida fora sozinho. Então, eles vivem buscando trocas químicas, né, através do quê? Como? Buscando nas células saudáveis uma estabilidade. Eles são seres extremamente instáveis. Então, eles agridem muito a integridade da nossa célula. Eles fazem, através de um fenômeno chamado peroxidação lipídica, a destruição da nossa célula, da nossa membrana, que protege o nosso DNA. Então, por isso que é tão importante a gente ter uma dieta rica em antioxidantes. O moroto está falando, raiva desses antioxidantes, mas é uma realidade, doutora. É uma realidade, é uma realidade. E outra coisa, doutora, os antioxidantes, é porque as pessoas acham que tudo que é saudável não é gostoso. É o contrário, não é? É o contrário, é o contrário. Com certeza, com certeza. Vai acabar com esse mito aí, meu amigo, né, que antioxidante e comida de verdade não é boa. Lógico também, doutora, de vez em quando, tudo é permitido, não é? Sim, sim. Aí está falando o dia a dia. O dia a dia pode ser uma coisa. De vez em quando, você sente uma vontade, uma necessidade. Você vai no aniversário. Você não vai tomar um refrigerante. Só tomar de forma moderada, mas também precisa querer tirar o atraso ali, né, doutora? Do bolo também, porque eu queria tirar o atraso e ainda levar pra casa, né? Mas tudo é permitido de uma forma equilibrada, não é? Sim, sim. Tudo é permitido. O que eu costumo falar pros pacientes? A gente tem muito esse mito de que fazer dieta é algo, nossa, terrível. Um caminho sem volta. Ai, nunca mais eu vou comer bolo. Nunca mais eu vou comer coxinha. Nunca mais eu vou comer chocolate. Não, gente. Pelo contrário. Fazer dieta... Aliás, eu costumo dizer pros meus pacientes o seguinte. Risquem essa palavra dieta da vida de vocês. Vocês não estão fazendo dieta. Vocês estão aderindo a um novo estilo de vida. Vocês precisam viver em um nível. Fazendo troca, doutora. Fazendo troca, né? Fazendo trocas inteligentes. Vocês estão fazendo trocas, trazendo isso pro dia a dia. Não existe essa coisa de que... O que que acontece? As pessoas comem como se não houvesse amanhã. Mas o amanhã ele vem. Então você pode sair da dieta. Você pode fazer uma refeição livre. Você pode ir num aniversário, numa reunião de amigos. Comer aquela pizza no domingo à noite. E por que não comer essa pizza numa quarta, numa segunda-feira? Mas você precisa viver em equilíbrio. Você precisa viver 90% do seu tempo comendo coisas saudáveis. Que também são gostosas. Aí vai dar criatividade na cozinha, né, André? Não adianta a gente falar que o brócolis é ruim. Não adianta a gente falar que... Sei lá. Diversos alimentos que a gente tem, que são saudáveis, que são gostosos. Que dá pra gente usar a criatividade. Fazer uma quiche de alho poró. Uma quiche de massa de grão de bico, por exemplo. Que é maravilhosa. Eu adoro. Maravilhosa. Eu sou suspeita. É verdade. A gente tem muito restaurante por São Paulo também, que proporciona essa experiência gostosa. De que nós podemos trazer isso pro nosso dia a dia também. Então, o que eu costumo dizer? Você pode sair do trilho, mas saiba voltar pra ele. O problema é que quando você sai, você não consegue mais voltar de jeito nenhum. Você se perde aí no meio do caminho, né? É. E outra coisa, doutor. A nossa saúde é um bem tão grande que a gente tem. Aqui é o maior, né? Você comer de tudo, mas depois, mais na frente, você ter. O índice de diabéticos tem crescido, assim, uma coisa assustadora. Pessoas pré-diabéticas. Que a pessoa que é pré-diabética, ela nunca acredita que um dia ela vai se tornar um dos diabéticos. E vai. Infelizmente, se ela não cuidar. Ela pode mudar isso. Mas depende dela, né? Eu acho que essas mudanças, se você pensar na sua saúde lá na frente, a qualidade de vida, quando você envelhecer, você vai envelhecer com qualidade de vida, vai ficar aquele velhinho cheio de tomando um monte de remédio, segurando pelas paredes. Você vai ter uma velhice com muito mais qualidade. Quanto mais cedo a gente praticar isso, lá na frente você vai ter tantos ganhos, né, doutora? Vale a pena, não vale? Pra hoje e pra amanhã, né? Pra hoje e pra amanhã. O fator idade, a idade, ela só muda no calendário. Porque o fator idade, ele vai depender muito mais do estilo de vida que você leva, o quanto você pratica de atividade física, o quanto de boas escolhas você faz, né? Tem muita gente que chega na sexta-feira, no sábado e já começa. Opa, hoje é dia de jacar. Hoje é dia disso. Gente, todo dia é dia de você comer bem e por que não você não se dá o luxo de comer uma pizza na quarta-feira ou de comer um doce, uma sobremesa na segunda-feira. A gente precisa desvincular esse negócio de segunda-feira é o Dia Internacional da Dieta que o final de semana são uns dois dias de comer como se não houvesse amanhã. Porque o amanhã ele vem. Quando você chuta o balde, você tem que ir buscar. É, é verdade. Bem colocado, é verdade. Isso já, as pessoas até já tiram a sábado e brincam, vai começar a segunda-feira, né? Não é isso? É verdade. Aí já traz aquele peso. A gente já tem tanta coisa, né? Que a gente traz pra segunda-feira. A responsabilidade de acordar cedo, a responsabilidade do trabalho, responsabilidade como mãe, como pai, enfim, seja lá o que cada um faz. E aí a gente traz mais esse peso. Ah, eu preciso começar uma dieta na segunda. E nisso as pessoas vão pulando de dieta em dieta e não entendem o conceito de nutrir-se. E aí entra a história dos antioxidantes. Então eu sempre coloco a pergunta. Pode falar, né? Por favor, termina. Por favor, pode terminar. Eu sempre falo o seguinte pros pacientes. Quando vocês estiverem com fome, primeiro, perguntem-se, isso é comestível ou isso me nutre? Eu estou com fome ou estou com vontade de comer? Isso tem fundo emocional ou é fome física realmente? Quando a gente muda esse pensamento, a gente começa a entender a funcionalidade dos alimentos e traz isso pro lado da saúde, da longevidade? Bom, vamos falar de um fato, covid. Nós vimos aí em reportagens o quanto o covid é perigoso, especialmente para pacientes obesos, pacientes que não têm uma qualidade de vida como deveria, seja praticando uma atividade física. Você não precisa se tornar uma atleta. Você não precisa comer chicória e peito de frango todo dia, esqueçam isso. Mas vocês precisam ter, no mínimo, uma alimentação funcional, que é isso que vai garantir longevidade, pele bonita, cabelo bonito, disposição, felicidade, alegria. A nutrição também é isso. A nutrição, é o que eu falo, ela te nutre de dentro pra fora. A parte estética, ela tem que ser uma consequência. Então, quando as pessoas começarem a entender que a alimentação, ela vai, além do perder peso, aí tudo vai mudar. Aí a dieta vai se tornar a coisa mais incrível da vida, do mundo. É verdade, é verdade. E os antioxidantes, doutora, ela tem uma função no nosso organismo em todo, né? É, o antioxidante é a questão de memória, coração, tudo, né? Todos os órgãos, não é? Parkinson. Parkinson, Alzheimer. É só a gente pensar assim, o antioxidante, o que é oxidar? Quando você vai comprar um aço, aço inoxidável. É aquele que não oxida, que não é danificado. Passam-se anos, vem sol, vem chuva, maresia, seja lá o que for, ele não é danificado. A mesma coisa, os antioxidantes, eles fazem no nosso organismo. Eles protegem o nosso DNA, a nossa imunidade, contra esses radicais livres, esses carinhas chatos que ficam circulando no nosso organismo, procurando trocas, procurando um elétron pra que eles se tornem pares e se estabilizem, e com isso danificam a nossa célula. Então, é só pensar assim, o antioxidante, ele vai me tornar um aço inoxidável. A minha saúde vai se tornar de aço. Eu vou ter uma imunidade fortalecida, e isso também contribui para resultados no emagrecimento, na hipertrofia, protege a nossa mitocôndria. A mitocôndria, ela é a nossa usina de energia, e ela envelhece também. Ela requer cuidados. Ela é responsável também pela longevidade, ela é responsável também por performance, por sono, por diversas reações fisiológicas e bioquímicas do nosso organismo. E a gente não dá importância a isso. A gente vai no nutricionista pra quê? Quero emagrecer. Só quero emagrecer. É. Não é? É, é verdade. E outra coisa, você deveria ir no nutricionista pra você ter uma alimentação de verdade. Uma alimentação combinada, equilibrada, né? Porque você pode mudar a sua vida, disposição, você ter muito mais prazer em tudo, né? Aquela pessoa que está triste, deprimida. Os alimentos também têm essa função, né, doutora? Igual o grão de bico, a ervilha. Tem tantos alimentos que melhoram o humor, né? A vitamina C, a vitamina A. Nossa, eu posso falar aqui, eu precisaria acho que de uma live de umas duas horas pra falar. O chocolate, gente, o cacau. O cacau a partir de 50% ele já é rico em flavonoides. A maçã, a maçã por dia vai trazer inúmeros benefícios da tua saúde. Aquilo que os argentinos falam de como uma manzana por dia não é mito, não. A maçã é rico em persitina, um axiotilante. Comeu a maçã, doutora? A maçã é tão prático. A banana, a cebola, o alho, diversos alimentos que nós temos na nossa cozinha. Temperos, a mostarda, o orégano, o manjericão, a cúrcuma. Ah, mas eu não consigo comer isso. Eu não consigo trazer isso pro meu dia a dia. Tudo bem, às vezes a gente tem uma rotina muito corrida, a gente não consegue se alimentar adequadamente. Mas hoje em dia, André, a gente tem o quê? Os suplementos, os manipulados. Você sabe bem disso. A gente consegue manipular a cúrcuma, a quercetina, a glutationa, que é a mãe dos antioxidantes. Ela que organiza a casinha toda. É um dos mais poderosos antioxidantes que a gente tem. A gente já produz a glutationa. Então, ela, em conjunto com a cúrcuma, entre os... Vou falar dos mais conhecidos. Vitamina C, vitamina E, vitamina D. A vitamina C é o nosso antioxidante mais... Um dos mais poderosos também, mais conhecido. Que dificuldade você tem pra comer uma laranja, que seja tomar um suco de laranja, tomar uma vitamina C... Uma limonada com a casca, né, doutora? Uma limonada suíça com a casca, que delícia, geladinha, né? Nossa, que delícia. Açaí, gente. Açaí é riquíssimo em antioxidantes. Todo mundo adora açaí. É verdade. É verdade. Nossa, a gente é rico, hein, doutora? Muito, muito. Como nós somos um país privilegiado, né? Privilegiadíssimo. A gente tem também as olaginosas, que são poderosíssimos antioxidantes. Ricos em selênio, manganês, cromo, cálcio. Uma porçãozinha de amendoim por dia já garante aí uma quantidade excelente de antioxidante. Duas castanhas do Pará por dia. Sim. O silício, o magnésio, tem tanto, né? O abacate também é outro alimento, né, doutora? O abacate é maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Nossa, a gente tem... É tanto, né, doutora? Nossa, é tanto. É o que eu tô te falando. Mano, poderíamos ficar aqui falando por duas horas de tanta versatilidade que a gente tem com os alimentos e de tanta abundância, principalmente se tratando de um país tropical como o nosso. De frutas, verduras, legumes. A gente tem banana o ano inteiro, laranja, maçã. É verdade. É. E a gente aprendeu a usar o alimento no todo, né, doutora? Não jogar nada do alimento fora, né? Os talos, as cascas, tudo. Isso não é poderoso. Isso é uma forma inteligente de você usar, né? Sim. Os alimentos, né? Bastante, bastante. E eles são muito aproveitados em restaurantes aí conhecidíssimos, que hoje praticam bastante a saudabilidade e trazem pra nossa mesa essa questão do comer funcional, né? Então, assim, ah, eu não sei o que fazer com o caule, a raiz de determinado alimento. Dá com o Google. Você consegue lá uma receita deliciosa de base de massa, de quiche, massa de torta de frango, entre tantas outras coisas que a gente consegue fazer. É. Hoje é fácil. Se você quiser, você aprende a cozinhar. Hoje, pela internet, você pode... O japonês ia ter uma cultura que eu acho muito bacana. Mesmo ele sendo agricultor, é uma questão cultural. Eles não jogam alimento fora. A folha da beterraba, a folha da cenoura, tudo eles aproveitam. E podem ver, isso é uma qualidade de vida muito melhor, né, doutora? Porque isso é uma questão de inteligência, né? De inteligência. E os antioxidantes, André, aproveitando esse gancho, eles são muito sensíveis, alguns são muito sensíveis ao calor, à luz. A gente vê isso especialmente na laranja, né? O suco de laranja tem que ser tomado de imediato. Já outros antioxidantes encontrados na berinjela, em folhas verdes, eles precisam ser cozidos no vapor por, no máximo, três minutos para que eles potencializem a sua estrutura, a sua ação química. Então, algumas pessoas, às vezes, ficam com medo, né? De, ah, eu devo cozinhar o brócolis, a couve-flor, a couve-espinafre. A gente, sim, deve, mas tudo tem uma forma certa, né? Uma temperatura certa de cocção para que a gente não perca muito desse alimento. O brócolis é um deles. Você põe o brócolis ali no vapor, menos de três minutos, ele já está excelente. Para grácia, é uma massa de pizza. É. Doutor, a pessoa vai cozinhar uma beterraba, né? Tem gente que descasca a beterraba para poder cozinhar. Você não deve tirar nem o talinho, né? Porque aí você está tirando os nutrientes que tem ali. Aquela água vermelha, depois você joga tudo fora, né? Que é ali que está todas as vitaminas, você vai comer aquela beterraba anêmica, né? Anêmica, água vermelhinha. Exatamente, exatamente. A beterraba é uma... Ela é super versátil também. A gente consegue ralar, fazer um suco de beterraba. É um excelente pré e pós-treino também, para quem tem curiosidade. A berinjela também é uma outra que dá para a gente aproveitar tudo. Não precisa descascar a berinjela, gente. Às vezes eu vejo as pessoas preparando. Elas tiram toda a casca. Tem alimento que você tem que comer com a casca. A beterraba, lógico, você não come a casca. Mas você precisa prepará-la com a casca. E diferente do que muitas pessoas pensam, a beterraba, você também consegue chegar num ponto comestível e agradável ao paladar no vapor. Você pode cortar lá ao meio, existe um corte, e colocá-la no vapor. Você não precisa colocá-la dentro de dois litros de água e deixar ele fervendo para sempre. E quando as pessoas aprendem a cozinhar os legumes no vapor, porque ele fica muito mais saboroso, né? Ele não fica aquela coisa mole, né? Ele fica o ponto que cada um gosta. E outra coisa, ele não vai soltar as vitaminas na água e depois vai jogar fora, né, Dora? Exatamente. Essa água, inclusive, você pode até aproveitar para fazer outros pratos. Você pode aproveitar essa água para cozinhar um arroz, para colocar num feijão. Aí vai a criatividade, André. A alimentação funcional, a gastronomia funcional, ela não tem limite. A gente consegue aproveitar tudo. Tudo, absolutamente tudo dos alimentos. Olha, tem uma colega sua aqui. A Vime Lomendes. Ela é minha paciente. Ela passou comigo hoje. É uma nutricionista também maravilhosa. É uma profissional das melhores. Ela trabalha em consultório, trabalha em escolas. Ela trabalha em tudo como nutricionista. É maravilhosa. Ah, que bacana! Doutora, os alimentos antioxidantes, só voltando lá, igual o tomate. O tomate, em natura, mas ele cozido, ele tem uma quantidade maior de licopeno, né? Licopeno. Isso, é isso mesmo, André. Isso mesmo. Ele entra nessa categoria dos alimentos que precisam ser levemente cozidos no vapor. O tomate, ele é muito versátil, porque a gente consegue refogar. A gente não precisa colocá-lo a uma temperatura muito alta e também não necessita de muito cozimento. Gente, existe coisa mais gostosa e mais rica que antioxidante do que um molho caseiro de tomate? Nossa! Não existe. Não, não. E outra coisa, parece que a gente não consegue viver sem tomate, não é? Porque o tomate, você faz tanta coisa. É tão maravilhoso o tomate, não é? Nossa, é maravilhoso e combina com tudo, né, André? Com tudo. Você põe um orégano ali em cima e pronto. Já está perfeito. É verdade. Você já fez quibe dentro do tomate? Não. Vai, você vai amar. Nossa, que delicioso. É. Nossa, deve ser frio. Você pega e abre o tomate, tira só a semente dele, faz a massa do quibe, normal como você está acostumado a fazer, recheia, joga um pouquinho de queijo e põe no forno para gratinar com um pouquinho de azeite em cima. Faz, doutora! Você vai ver, é delicioso. Que delícia, né? Uma comedia, um jantar da tarde com uma salada, né? Nossa, é uma delícia, é uma delícia. Eu sou apaixonada. Eu amo fazer essas receitas e testo bastante também. A quiche, para mim, é uma coisa super prática, porque você... A base é uma só, né? Que é, normalmente, a farinha de grão de bico. E aí, se você quiser, você pode botar um pouquinho de aveia ou não. Cada um faz a seu gosto, né? Essa base. Mas, normalmente, eu faço a farinha de grão de bico. E o recheio dela, dá para você inventar N coisas. Uma quiche de alho poró, uma quiche de tomate com mussarela, orégano. E aí, você já vai colocando ali a sua dose de antioxidante. Tem que saber. É verdade. Tem mistério. Às vezes, à tarde, a gente quer comer uma coisa gostosinha, mais leve, com saladão. Olha que... Não é? Uma quiche. Você pode ir trocando e fazendo de recheios diferentes, né, doutora? Sim. Eu amo alho poró. Eu acho que o alho poró é tudo de bom. Nossa, como é gostoso. Não é sensacional o alho poró? E versátil também. E versátil. É uma coisa também que eu não fico em casa sem alho poró. Eu compro e congelo. Tudo bem? Congela um monte de alho poró. Sim. A gente pode congelar praticamente quase tudo, doutora. E não perde. Desculpa, é que cortou a sua conexão, mas agora voltou. Sim, podemos sim. Podemos sim. Devemos, aliás. Por exemplo, a couve, você pode centrifugar a couve e fazer cubinhos de gelo. Para usar no dia a dia. Ao invés de cortar todo dia, para fazer aquele suco verde gostoso, que é riquíssimo em antioxidante. Excelente para a imunidade, para as nossas defesas, proteção das células. Enfim, uma série de benefícios. Tem gente que não faz porque essa dificuldade de, ai, todo dia, doutora, eu tenho que cortar aquilo. Não, você pode centrifugar, você pode congelar. Eu mesma, aqui em casa, eu, às vezes, corto a couve fininha e congelo. Congelo imediatamente. Para no dia seguinte, eu conseguir preparar sem ter que ter aquele trabalho todo dia de cortar. A gente consegue fazer isso com diversos alimentos, André. Tranquilamente. De manhã, às vezes, a pessoa não tem muito tempo. Se ela pegar e fazer um pacotinho, doutora, ela pegar a couve, cortar a maçã, um hortelão, gengibre, tudo que ela quer fazer, um suco de manhã, e ela fazer os pacotinhos e congelar, só tirar, principalmente no calor, bem geladinho, né? E bater com um copo de água, numa boa. Uma boa, numa boa, tranquilo, não tem segredo. Banana, morango, frutas vermelhas, principalmente. Até a uva, até a uva, a gente consegue congelar. Faz um batidão ali logo cedo, sabe? Para não ter aquele trabalho de ficar cortando, de ficar lavando. O segredo também de sucesso da dieta, gente, para que a gente consiga garantir todos esses benefícios, é o planejamento. É o planejamento, é se antecipar. Ai, mas eu não gosto, não gosta de cortar? Então começa a antecipar. Chega no domingão à noite, pega aí o namorado, o maridão, ou se mora sozinha, enfim, e começa a se organizar. Fazer marmitinha, deixar os legumes, as verduras, as frutas picadinhas, cortadinhas, congela para o dia seguinte. Tudo é uma questão de planejamento, André. É uma questão de explorar o paladar. A gente foi acostumado desde cedo com o quê? Com açúcar, com biscoito, com salgadinho, com refrigerante. Então tem uma cultura. A dieta ocidental, ela tem uma cultura. A gente não vai largar certos hábitos do dia para a noite, mas é preciso que a gente expanda a mente, expanda o paladar. Por que a gente acha que é ruim? Nossa família lá de Manaus, que está tomando agora um caldinho com couve, lá em Manaus. Vamos aproveitar e mandar um abraço a todo o pessoal de Manaus. Nossa solidariedade com o pessoal de Manaus, aliás, de todo o Brasil, que está passando por esse momento tão delicado, né? Mas Manaus está sendo muito sacrificado, até mais que os outros estados, né? E é muito triste o nosso coração do mundo, né? Passando por isso. Além de ser uma terra sagrada, maravilhosa, linda, um povo incrível, mas que Deus tenha a misericórdia que isso passa logo, né, doutora? Ah, com certeza, com certeza. E Manaus eles têm uns bombons, agora eu não vou me lembrar o nome, mas são aquelas frutinhas azedinhas, que são maravilhosas. Nossa, é incrível, assim, a variedade, que até nos doces eles conseguem colocar, então, os antioxidantes e a comida funcional nas coisas, né? Eu tenho uma amiga de lá e toda vez que ela vem para São Paulo, ela traz uns bombons. E esses bombons são maravilhosos. Eu sei qual que é. Sabe qual que é. Eu sei qual que é. São com frutas de lá, que a maioria das frutas a gente nem conhece, porque lá tem uma riqueza que é uma coisa, assim, a cupuaçu, doutora. Cupuaçu. Isso, cupuaçu. É uma delícia, é uma delícia. A Sandra já falou que ela gosta muito de abacate com uma canelinha. Olha, que bacana. Nossa, a canela é um antioxidante também poderosíssimo, para diversas funções, principalmente para as mulheres, viu, André? A canela é pouco explorada, pouco falada. A gente não dá muita importância. Mas ela é excelente, principalmente para quem sofre de TPM, viu, mulheres? Tá. Doutora, agora também o abacate é um bom alimento, mas não precisa estragar ele cheio de açúcar, não, né? Não. Ou leite condensado, não é? É, é, é. Uma dica de ouro. Sabe como abacate fica gostoso? E além de tudo, você ainda aumenta o seu aporte proteico com whey protein. Whey protein não é só para quem faz dieta. Whey protein é para quem também quer ter uma qualidade nutricional, um aporte proteico maior. Então, o abacate amassadinho ali. Hoje a gente tem esses whey's que tem, parece leite ninho, que é uma delícia, eu ganhei um outro dia, que é maravilhoso. Você coloca ali um medidorzinho de whey, ou até de leite ninho, viu, gente? Não tenha medo do leite ninho. E para quem não tem intolerância, né? E quem tem, também tem o leite ninho para intolerantes, né? A lactose. E a massa vai virar um negocinho, um trem bom, André, que parece uma sobremesa. Então, não coloca açúcar, gente. Trem bom? Trem bom? Você é de ser mineiro? Trem bom. Tem um pezinho lá, viu? Tem um pezinho lá. Tem um pezinho. Aliás, eu tenho um pezinho em tudo. É trem bom. Não tem jeito, né? Ah, é trem bom. Ele foge, mas ele volta. O trem sempre volta. Sempre volta. E é tão bom isso, né? Raízes, terra, né? O interior. Essa coisa do interior. É tão gostoso, doutora. Ai, a gente tem tanta opção. Tanta... A nossa culinária é tão maravilhosa. A gente tem tanta diversidade de alimentos que são infinitos. São infinitos. Não tem como eu falar assim. Ai, dieta é ruim. Não. A gente que tem preguiça de explorar o paladar. Doutor, tem um leite condensado que as pessoas podem fazer em casa. Que ele, assim... Às vezes a pessoa... Ah, eu quero um leite condensado. Mas em casa. Você pega meio copo de água fervente. Põe no leite de calor. Bem quente. Um copo não muito cheio de adoçante, forno e fogão. Então, um copo bem cheio de leite e pó desnatado. Bate com o liquidificador. Vai batendo até ele dar o ponto de leite condensado. Depois você coloca no vidro. Leva à geladeira. No mínimo, de fazer de um dia para o outro. Fica mais parecido ainda. E pode usar, não pode? Pode. Pode sim. Uma dica que eu dou também, André. Eu faço para algumas receitas. Eu não coloco adoçante porque eu acho que fica muito doce. Para o meu paladar. Então, o que eu faço? Como eu gosto sempre de dar uma melhorada no teor nutricional. Eu coloco um pouquinho de whey sabor leite em pó. Eu coloco... Jogar aí no Google, dá para encontrar facilmente. Que ele tem baunilha e tem agora esse sabor leite em pó. Então, no lugar do adoçante, eu coloco o whey. Vai deixar o leite condensado mais cremoso e mais funcional ainda. E mais proteico. Então, eu não coloco adoçante. E ele não fica tão doce. E não fica tão doce. Porque o adoçante culinário, ele já é muito doce. O poder de docilidade dele é 10 vezes maior que o do açúcar. Então, para o meu paladar, eu não consigo. Olha que bonitinha. André, no meu quintal tem tudo isso. E eu divido com meus vizinhos. Olha que coisa bacana. Isso é coisa do interior. Isso é coisa linda, né? Espalhando te acidentes por aí. É, que bacana isso. Nossa. Isso é uma cultura que está acabando. Que os vizinhos tinham essa coisa, né? De um compartilhar com o outro. Que é tão lindo. É tão maravilhoso, né? É maravilhoso. É maravilhoso. A gente não tem isso. Realmente, está cada vez mais em extinção. É verdade. Doutora, deixa eu só... Tem umas perguntinhas aqui. Ó. Sim. A Karina, a Karina está perguntando. Por que consumir alimentos antioxidantes? Você praticamente já falou, né? Sim, sim. Bom, mas vamos lá. Vamos... Se quiser, a gente reforça aí. Em poucas palavras, é importante para... A Karina é uma chará sua. Sim, sim. Karina, obrigada pela pergunta. Mas assim, reforçando, tá? Antioxidante é importante para proteger o nosso dentro, do nosso DNA e o nosso sistema imunológico. É verdade que quanto mais antioxidante a gente usa, melhor? Não, não. Como tudo na vida, André, a gente não precisa consumir nada em dose, em superdoses. Primeiro, a gente tem que respeitar as RDAs, né? Que são as recomendações diárias de ingestão. Não adianta a gente começar a colocar antioxidante de forma exagerada no nosso dia a dia, no nosso prato. É um pouquinho por dia que faz efeito, e isso por toda a vida. Então, é preferível que você inclua o antioxidante na sua vida, na sua rotina, do que você comece a suplementar ou tome algo por um mês, dois meses, em superdoses. Não vai te fazer bem. Não, não é verdade. Isso é um mito. E também querer comer muito num período, depois não comer mais. Também não adianta, né, doutora? Não, não. É melhor que beber isso, né? É verdade, quando você cozinha os alimentos, você perde muito antioxidante. Sim, determinados alimentos, eles são mais sensíveis, como a vitamina C, por exemplo. Eu acho que é a mais sensível da nossa relação de antioxidantes. Já outros alimentos folhosos, alimentos como brócolis, por exemplo, eles precisam ser cozidos no vapor por, no máximo, três minutinhos. Que aí o poder antioxidante dele vai ser ainda maior. As pessoas estão mudando muito a forma de preparar seus alimentos. Igual as pessoas, tudo que cozinhava muito, as pessoas hoje estão mudando essa forma e estão descobrindo que tudo al dente, não muito cozido, ele é muito mais saboroso. Você vai poder mastigar aquilo, sentir, né, doutora? Além de ser muito, você está aproveitando mais as vitaminas, os minerais, né? Sim, sim, exatamente, André. E outra coisa também, o que acontece, gente? A gente não tem uma introdução alimentar uma vez só na vida. A gente tem essa introdução alimentar lá quando a gente é bebê e depois quando a gente se torna adulto, a gente tem que reaprender a se relacionar com a comida e aprender a comer de novo. Porque a gente é ensinado a vida inteira a comer de forma incorreta. Talvez algumas exceções que tem aquela família mais natural ou que já tem uma educação alimentar diferenciada. Mas criança é criança. Criança gosta de chocolate, gosta de açúcar. Se a gente puder evitar, ótimo. Se não, não dá pra viver num mundo à parte. Mas é muito importante que a gente introduza uma alimentação saudável desde pequenininho para os nossos filhos. Porque no nosso caso, principalmente da nossa geração, né, André? A gente tem até um meme, né? Que nossa avó falava assim, ah, mas você comeu isso a vida inteira, você foi criado assim e não morreu. É, é. É verdade, é verdade. É. É bem aquela coisa, não precisa mudar, né? Fica nisso. Exatamente. Só que antes a comida não era tão industrializada, não era tão ruim como é hoje. Hoje existe conservante pra tudo. Pra tudo. Você olha um produto na prateleira e você fala, caramba, como que pode durar tanto? É. E aquela coisa, ler o rótulo, quanto mais ingredientes tiver, mais prejudicial, mais nocivo à saúde vai ser. Tudo que estiver muito processado, doutora, é tudo pior, né? Nossa, é nome de sorbitol, conservante, maltodextrina, e por aí vai. Uma série de ingredientes que você nunca nem ouviu falar na tua vida. Foge que é cilada. É verdade, é verdade. Só os conservantes, você não... Igual os temperos industrializados também, doutora. Pra que tempero industrializado se a gente tem uma riqueza? Alho, cebola, curcuma, né? Alho, porota, tanta coisa boa pra gente fazer nosso tempero. É, que é uma gíria de campo, exatamente, né? E vou falar mais uma coisa. Estudos recentes até apontam que aquele salgante, que eu não vou falar o nome, obviamente, ele é responsável, inclusive, por doenças crônicas, por aumentar, né, as dores em doenças crônicas como fibromialgia, o lúpus. Existem estudos e pesquisas feitas com grupos de mulheres com fibromialgia, por exemplo, que quando tiraram determinados aditivos da alimentação delas, as dores diminuíram, a insônia, a depressão. Então a gente tem que pensar assim, tem alimentos, tem industrializados do bem? Tem, mas a maioria dos industrializados, eles são oxidantes. Eles destroem a nossa célula, as defesas naturais do organismo. Eles são os caras chatinhos lá, os radicais livres, que vivem tentando buscar uma estabilidade, fazendo o quê? Destruindo as nossas células. A integridade do nosso perfil lipídico, que é o perfil lipídico que protege também as nossas células. Então os radicais livres, eles vão oxidando, vão destruindo isso. E quanto mais industrializado você consome, mais você está destruindo a integridade do seu DNA, sua imunidade, e acumulando ali, você já tem predisposição então, acumulando fatores para futuramente ter uma doença, como a fibromialgia, o lúpus, o Alzheimer. A gente teve o fevereiro roxo agora, que tratou muito sobre esses assuntos. Então quando a gente começa a pensar em doenças assim, e todas elas têm uma coisa em comum, que é justamente a destruição dessa proteção, dessa camada lipídica, a gente começa a entender que, opa, nutrição, antioxidante, não é só para perder peso. Tem muito terrorismo, mas também tem muita verdade necessidade em que a gente ouve por aí. Alimentações com conservantes, com sódio, estão o caminho para desenvolver doenças crônicas no futuro, entre outras coisas. Depressão, então, nem se fala. Verdade. Doutora, e o câncer? Porque todo mundo tem o câncer. Desenvolve ou não desenvolve, né? Então se você colabora usando todos esses alimentos industrializados, com conservantes, tudo você está colaborando para que esse câncer, ele vem. Se você usa essa alimentação que você acabou de falar, que é uma alimentação saudável, é mais colorida possível, os grupos, né? Usando todos os grupos e comida de verdade, você pode combater e esse câncer nem vir, né? Exatamente, André. Da mesma forma que a gente tem hoje, inclusive, a nutrição é muito explorada e usada em pacientes com câncer, pacientes oncológicos, onde o tratamento, através da nutrição funcional, ameniza e desacelera o processo cancerígeno. Isso é muito bem colocado. Então quando a gente começa a enxergar a importância da nutrição através desse ponto de vista, a gente, opa, o que eu estou colocando no meu prato? É comestível ou é nutritivo? Protege a minha célula ou destrói? São perguntas chaves, perguntas básicas que fazem a gente pensar de uma forma diferente e escolher melhor quando vai ao supermercado. Ah, mas é caro. Não, não é caro. Uma laranja, uma banana, uma maçã, uma cebola, um alho que você coloca. A gente tem aqui a melhor combinação do mundo, arroz com feijão. É verdade. E outra coisa, as pessoas acham que comida boa, de verdade, é a mais cara. É o contrário. As porcariadas são caras. Exatamente. Exatamente. Você não precisa comer salmão todo dia. Você pode comer uma sardinha. A sardinha é um dos meios. É, que é uma delícia. Assadinha, né? Opa! Ovinho frito de manhã. Que delícia. É verdade. Você tem várias opções inteligentes de ter uma boa alimentação sem gastar muito, né, doutora? Porque a gente tem uma variedade muito grande, né? Tem bastante. Eu falo para os pacientes que a dieta que funciona é aquela que você consegue seguir, sustentar, não só economicamente, mas psicologicamente também. Mas a dieta que funciona, ela é a dieta da cesta básica. É arroz, é feijão, é verdura, é legumes, é carne, é ovo. Só isso. É verdade. Você não precisa de nada além disso. E a fruta da época, que a tática está bem mais em conta, né, doutora? E elas são muito mais nutritivas e muito mais gostosas também, não são? Muito mais gostosas. Há quem diga assim, ah, fruta não é sobremesa, gente. Fruta é uma bela de uma sobremesa. É docinha, é gostosa, é rica em vitaminas e minerais. Tudo que a gente precisa. Triptofano, que é precursor da melatonina, do bem-estar. Para quem sofre com um distúrbio do sono, de depressão, de ansiedade. A gente tem tudo isso através da alimentação. A prevenção através da alimentação. As pessoas ficam doentes. Lógico, existem os fatores externos, os exógenos. Mas existem também os fatores endógenos. Como que você está nutrindo o seu organismo, a sua célula? Como que você está cuidando de você? Não é só perder peso. Perder peso é consequência. Quando você inicia uma dieta, você está ganhando vida. Você não está só perdendo peso. Doutora, você é a favor? Eu creio que uma coisa não substitui a outra. Uma boa alimentação, as vitaminas encapsuladas, são maravilhosas como complemento. Mas não por isso vai tomar só vitamina e não vai comer direito. Não, de forma alguma. É o que a gente até falou um pouquinho antes. A boa alimentação, ela já consegue suprir todas as necessidades. Tudo que a gente precisa, a gente encontra num bom prato de arroz com feijão e ovo, por exemplo. Mas há outras pessoas que não conseguem trazer isso para o seu dia a dia. Colocar uma diversidade de legumes, verduras, frutas. Enfim, aproveitar o melhor da alimentação. Então, aí a gente consegue entrar com alguns fitoterápicos, alguns manipulados, como coadjuvante. Mas eu sou a favor, André, de sempre a gente tentar buscar o melhor através da alimentação, inicialmente. Caso isso não seja realmente possível, aí a gente entra com um manipulado. Tá. Doutora, muita gente fica passando tudo que é creme, compra um creme, passa outro. E ela, tudo bem, tem cremes maravilhosos e deve usar, né? Tem cremes antioxidantes maravilhosos para a pele. Mas se a pessoa também não toma água, não tem um bom funcionamento intestinal, que é fundamental. Não tem uma alimentação equilibrada. Ela ficar enchendo de creme, o resultado não vai ter aquele resultado esperado, né, doutora? Não vai. Não vai, André. É a mesma coisa de você ir à melhor academia, ter o melhor profissional como personal, a melhor nutricionista, o melhor médico, o melhor nutrólogo. Mas se você não cuidar de dentro para fora, a parte externa, você pode comprar o creme mais caro, você pode ir lá na Sephora e comprar um creme de 2 mil reais. Se você não estiver combatendo os seus radicais livres, esse creme não vai funcionar. Ele não vai fazer o efeito que poderia fazer se você tivesse uma alimentação bacana, combatendo isso de dentro para fora. Porque aí o que acontece? Quando a gente combate os radicais livres e a gente tem uma alimentação rica em antioxidantes, isso você reflete na pele, no cabelo, no organismo como um todo. Às vezes você encontra uma amiga, assim, que começa uma alimentação, né, ou um amigo, uma alimentação mais funcionária, você fala, nossa, sua pele está mais bonita, que creme você está usando? Eu não, só mudei a minha alimentação. Isso é um fato, gente. Isso é um fato. A nutrição, ela começa de dentro para fora. Os cremes, assim como o protetor solar, eles são importantes? São, mas eles são coadjuvães. Sim. É igual a hidratar a pele, né, doutora? Muita gente fica usando hidratante para pele e não sabe que um grande hidratante é a água, né? É a água. Você pode usar o creme hidratante, mas não pode faltar a água, né? A água é essencial. A água, ela é vida para o metabolismo, ela mantém o metabolismo funcionando. Inclusive, gente, a água, ela é responsável até pela síntese proteica. Para quem, a galera aí da maromba, que busca hipertrofia, resultado, assim como para o emagrecimento, ela mantém o seu metabolismo o tempo todo acelerado, funcionando, ela hidrata, manda embora as toxinas do organismo. É essencial. As pessoas sempre me perguntam, aí, o que que eu tomo para? Eu já, opa, nem deixo de terminar a frase. Água. Ah, mas é água saborizada. E água aquilo? Água, gente. Água. Ah, simplesmente a água. H2O. Só coloque água na tua vida, na tua rotina, que você já vai notar uma grande diferença. Água é essencial para tudo, André. Tanto para quem quer emagrecer, quanto para quem quer ganhar massa muscular. É importantíssimo. Doutor, e muita gente também começa a usar muita fibra, né? E não toma água, essa fibra é o contrário. Ela pode até prender o intestino, né? Porque a fibra, se você não fazer ela ser solúvel, ela faz seu efeito contrário, né? Ela vai fazer um efeito terrível no organismo. Fibra em excesso também faz mal, gente. Tudo em excesso faz mal. Como a gente comentou agora há pouco, né, André, até dessa pergunta. Ah, eu preciso ter uma superdose de antioxidante? Você não precisa ter superdose de nada. Você precisa fazer o certo todo dia, um pouquinho. Tomar no mínimo 2 a 3 litros de água. Comer as doses recomendadas de fibras. Hoje em dia, a gente trabalha muito também a questão do... Fugiu agora o nome. De modular a microbiota através de... Gente, me deu um branco agora, perdão. Probióticos. 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 Os probióticos são essenciais. Esse link que tem do intestino, cérebro, é extremamente também importante para a funcionalidade de tudo. E aí também, é de extrema importância que a gente tenha uma alimentação rica em antioxidantes. Justamente para proteger também o nosso intestino. É o intestino que manda em tudo também, viu, gente? É. Se não tem um bom funcionamento intestinal, é o intestino, ele que cria os hormônios do bem-estar, do sono, as vitaminas... Serotonina, sim. Isso mesmo, André. Tá certíssimo. Tá certíssimo. Às vezes a pessoa tá mal-humorada ali todo dia e ela nem sabe porquê. E aí, ai, mas eu tô desanimada, tô cansada. E às vezes não faz uma busca tão profunda com o especialista do intestino. A gente não dá muita importância. A gente começou a dar muita importância pro intestino recentemente. Faz pouco tempo. É. E outra coisa, a pessoa precisa... Que o intestino não funciona bem, ficar viciando em laxante. Tem gente que toma uma quantidade de laxante por dia, que é uma coisa absurda, né, doutora? E não é isso. Você tem que tratar a causa, né? Tem que tratar a causa, exatamente. Porque o laxante, ele vai resolver ali o problema, né? Sim. De uma forma paliativa, de uma forma temporária. E além disso, gente, o uso constante de laxante faz você perder diversas vitaminas, minerais, sódio. Sódio é importante pro nosso organismo, pra saúde do nosso organismo e pra algumas funções também bioquímicas e respostas. Então, a pessoa, ela vai e toma laxante, ou vai, sei lá, vai lá e compra aquele medicamento que não absorve tal alimento. Isso é um risco, isso é um dano à saúde. Porque quando você não absorve determinado alimento e você força o seu organismo a expulsar isso, você tá expulsando junto com isso outras coisas boas. A gente tem milhões de bactérias boas no nosso organismo. E elas são importantes pra tudo. E tem gente, até os remédios naturais, como o laxante, eles também são contraindicados. Não é porque é natural, e é laxante, é natural, que você pode tomar. Não. Ele vai te fazer mal pro seu intestino, como qualquer outro. Igual, tem aquele comprometido da miopatia, que é antigo. As pessoas não sabem que aquilo ali é feito de sene, né? E assim, você usando durante muito tempo, ele pode acabar com a sua flora intestinal, né, doutora? Sim, sim. Pode acabar com a sua flora intestinal e outra. O nosso intestino, ele tem um sistema inteligente. Tudo tá conectado ao cérebro. Então, a partir do momento que você torna ele independente de laxantes, você já não, você começa a destruir a comunicação do intestino com o seu cérebro. Com o hipotálamo, com diversos hormônios que são importantes e fundamentais também. E você acaba gerando um sistema preguiçoso. Então, o seu intestino, o seu organismo não vai saber mais ir ao banheiro sozinho. Ele não vai entender mais as sinapses, os sinais que o seu cérebro manda. E aí, o que acontece? Você se torna um dependente de laxante. Até a gente conseguir reestabelecer essa conexão, esse intestino, esse ambiente saudável, demora. E outra coisa também, gente, isso pode também causar uma permeabilidade intestinal. Que aí traz outras doenças que são seríssimas e acaba desenvolvendo também alergias alimentares. Eu já vi pacientes que não tinham alergias alimentares, não tinham absolutamente nada. E começaram a fazer uso de chás, de Sene, de fitoterápicos, de laxantes. E com isso, desenvolveram doenças intestinais e intolerância alimentar também. É verdade, é verdade. Doutor, então, assim, são duas coisas que eu acho que as pessoas, se elas tiverem condições, deveria fazer parte da vida das pessoas. Eu acho que ser cuidado da nutrição, procurar um profissional para te orientar e fazer terapia, eu acho que são duas coisas que deveria todo mundo ter a oportunidade de fazer e seria muito importante para a vida humana, né? E evitar inúmeras doenças, né? E melhorar a saúde de muita gente, né? Porque a doença mental e a alimentação equilibrada junto com a terapia, nossa, pode transformar a vida de uma pessoa, doutora. E transforma muito, André, porque a partir do momento que você consegue estar bem com aquela pessoa que você olha todo dia no espelho que é você, o seu mundo muda, a sua mente abre, expande. A obesidade, gente, ela é uma doença. Ela é uma doença grave. Ela mata, ela destrói a autoestima, assim como diversos fatores. Então, o que eu costumo também passar para os pacientes, André, quando o paciente vem até a mim, eu busco o histórico dele desde lá de criança. Porque, às vezes, o paciente vem com uma obesidade que ele desenvolveu por uma compulsão de um gatilho mental que ele sofreu lá na infância. Então, ensinaram o quê para ele? Que ele tem que emagrecer, mas ele não sabe por que ele tem que emagrecer. Ele não entende essa questão do emagrecer e ganhar saúde, essa troca. Ele só sabe que ele tem que perder peso. E ele não cuida da mente. A mente, a nutrição comportamental, ela é muito presente na vida de bons nutricionistas. A colega que está aí assistindo, ela sabe bem disso. A gente não pode tratar um paciente só passando um plano alimentar e tchau. Você tem que tratar dele de dentro para fora e o emocional também. Entender. Aí vem a questão também, a alimentação, né, gente? A alimentação é uma coisa assim, a nutrição é uma coisa incrível. Um paciente obeso, ele tem uma série de hormônios comprometidos. E entre eles, o triptofano, que é o triptofano que é responsável pelo bem-estar, pela alegria. Precursor da melatonina, de dormir bem, de exposição. Enfim, diversas... é uma casinha, né? Se essa casinha não está em ordem, é porque outras coisas não estão. Então, não adianta um paciente chegar e eu falar assim, olha, você tem que comer antioxidante. E pronto. Ah, mas peraí, por que eu tenho que comer isso? Por que eu tenho que perder peso? Quando você começa a ensinar isso para o paciente, essa questão da longevidade, da prevenção de doenças, do quanto é importante ele trazer isso para a vida dele através desse ponto de vista, ele consegue seguir um plano alimentar. Ele consegue colocar antioxidante na dieta dele. Ele consegue entender o impacto que a alimentação tem na vida dele. E aí ele começa a travar esses gatilhos que foram colocados para ele lá na infância, durante a adolescência toda e, às vezes, até por uma vida inteira. É verdade. Eu amo o norte e o nordeste, eu acho um estado maravilhoso, porque um dia eu quero morar lá. Mas, assim, não agora. O pessoal mais jovem, hoje, já mudou muito isso. Mas, no passado, por ser um estado que faz muito calor, eles não tinham uma abundância de verduras, de legumes. Hoje já mudou, porque hoje tem estufas, hoje tem outros processos, né? Que hoje eles têm tudo isso em abundância. Mas, muita gente não aprendeu desde cedo a comer saladas, comer refogados. E aí, essas pessoas, nunca é tarde para começar a aprender. É só pegar todas as folhas, cortar bem fininho, misturar, temperar tudo junto. E vai começando aos poucos, né, doutora? A pessoa vai aprendendo, não aprende? Sim, aprende, aprende. Dá até para fazer, falando de nordeste e norte, enfim. Eu passei 15 dias no nordeste e, nossa, eu sou louca. Eu sou a louca da viagem, porque eu adoro experimentar pratos novos, iguarias, enfim. Conheci a gastronomia local, né, André? Então, assim, uma coisa que eu comi, que eu achei muito bacana, que dá para fazer, é farofa de couve, por exemplo. Farofa de couve com castanha de caju. É uma delícia. É uma forma, você respeita aquela tradição e você consegue trazer para dentro dela a funcionalidade dos alimentos, sem ter que fugir muito daquilo que eles foram acostumados e estão habituados a vida inteira. Então, de novo, né, tudo é uma questão também de criatividade, de se permitir, de expandir o paladar. De não ter medo da comida. É, o caju lá, tem alguns estados que eles jogam muito, que às vezes tem, que a produção não é muito grande, e eles jogam muito o caju fora, porque eles aproveitam mais a castanha na questão financeira, né? Se eu souber que o caju é tão maravilhoso, né, doutora? Além de fazer ele, em termos de suco, doces, você pode fazer ele grelhado, que ele fica maravilhoso, né? Fica, fica. Até como recheio, a gente tem aqui em São Paulo, muita gente deve conhecer, a coxinha de jaca. Tem a carne de caju, que aliás, em um dos principais restaurantes de saudabilidade de São Paulo, entra no risoto de carne de caju, que é uma delícia. É verdade. É riquíssimo em carboidrato bom, proteína, enfim, são coisas que a gente não imagina, a gente desconhece. E aí acaba dispensando. O do caju e da jaca, dá pra você fazer, tirar a carne, fazer a carne, fazer desde estrogonofe, refogados, recheios de tortas, você faz tudo que você faz com a carne, você faz com eles, e fica maravilhoso, né? Nossa, você não fala que é carne de um fruto, de caju, de jaca, é uma delícia, é uma delícia. É porque a gente tem muito esses gatilhos, né? A gente vai muito com o preconceito de algumas coisas, pra algumas coisas também. Tem gente que acha que comida vegana ou vegetariana é só mato, não é? Não é. É verdade. Doutora, nesse momento agora, que as pessoas estão com muita ansiedade, quais alimentos, você falou, o HL-triptofano, o 5-HTP, não são minerais, são importantes também, principalmente o 5-HTP, pra fazer uma limpeza na cabeça das pessoas, deixar elas melhores, em termos de ansiedade. Mas qual alimento que pode ajudar as pessoas nos transtornos de ansiedade? A gente tem que trazer pro prato, André, alimentos ricos em selênio, manganês, magnésio, vitamina C, vitamina D, a gente consegue tudo isso através das castanhas, das nozes, de carnes também, legumes e verduras, a gente tem a couve, espinafre, arroz integral, pão integral, batata, mandioca, nossa, tem uma série de alimentos, que se você colocar ali no prato, ervilha, grão de bico, grão de bico é maravilhoso, principalmente pra mulher, de novo, por que que a gente fala tanto, ai, a mulher, a mulher tá desprezando, o homem não, é porque a mulher, ela tem um quadro, um perfil hormonal, muito mais complicado do que o homem, a gente tem precursores aí, hormonais de depressão, que aumenta o índice de gordura, enfim, a mulher, ela tá muito mais prejudicada pelo hormônio, até mesmo as que, porque nós fazemos, né, a maioria uso de anticoncepcional, e isso acaba agravando certos quadros, a resistência à insulina, a dificuldade de emagrecimento, destrói também um pouco do triptofano, a serotonina, né, a mulher, ela fica um pouco down nessa fase, então, a gente consegue colocar aí no prato, cenoura, ervilha, feijão, o que mais, as frutas vermelhas, faz uma geleia natural de frutas vermelhas, você já vai estar garantindo aí, uma boa dose de vitaminas e minerais, que são essenciais para triptofano, estimular o triptofano, e os alimentos integrais, como um todo, né, a gente tem que colocar, sem medo, no prato, o arroz, o feijão, o macarrão, a batata, o inhame, o cará, uma diversidade de alimentos, que são... Não precisa misturar tudo isso, né, doutora? Não, não precisa misturar tudo junto, gente, ou piscão, um ou outro, chocolate, ó, uma trufinha de chocolate, de 30 gramas, 50% cacau a 70, não precisa ser o mais amargo, já garante aí uma dose, de triptofano por dia, excelente, não precisa ir muito longe, não precisa investir muito, não, ômega 3, ah, eu não consigo comer peixe, compra o ômega 3, não tem problema, o importante é que você consuma o ômega 3. É. A biomassa, né, que ainda é uma coisa que, feita a banana verde, que também dá para fazer tanta coisa, né, doutora? Até um chocolatinho, né, com a biomassa, fica tão gostoso, né? O brigadeiro de biomassa, de banana verde, é gostoso. Nossa, é uma delícia. É uma delícia, dá para fazer uma infinidade de receitas com a biomassa de banana verde, de estalgada doces, dá uma infinidade de receitas, é pré-biótico, pró-biótico, enfim, é excelente para diversos fatores também, da nossa imunidade, proteção da imunidade também. É excelente, gente, banana verde, a biomassa. as pessoas às vezes têm, até no quintal, né? Tem. É. E a banana verde pode ser usada... Pode falar. Até uma muqueca de banana verde é muito boa, né, doutora? Nossa, é uma delícia, né? É uma delícia, uma delícia. O azeite também, a gente pode falar um pouco até da dieta do Mediterrâneo, né? Por que que os italianos são tão felizes e vivem tanto? Tão tão felizes. É verdade. Resveratrol, vinho, uva, frutas vermelhas, uma dose disso por dia não é também para tomar uma garrafa de vinho, tá, gente? Mas meio cálice, meia taça de vinho seco por dia já garante aí uma dose de antioxidante, estimulante do triptofano, ajuda inclusive na questão do bem-estar, que consequentemente vai produzir hormônios do bem-estar e vai ajudar também no processo de emagrecimento. É o que torna a dieta sustentável. A gente saber como colocar esses alimentos dentro do nosso dia-a-dia. Sim, abre uma garrafa de vinho, tudo bem, você vai tomar com os amigos, tudo bem que não é momento também de reunir amigos, né, doutora? Agora não, né? Mas você é tão gostosinho, né? É, é. Agora não dá. Mas se você abre uma garrafa de vinho, você não tem que tomar ela inteira, você tampa ela, pode ir na geladeira, vai tomando aos poucos, né? Vai tomar aos poucos. Se é um casal, cada um pode tomar meia taça por dia, é relaxante, é saudável, né? Exatamente, André. Você, olha só que coisa gostosa, por isso que eu falo, a grande dificuldade está em colocar esse pensamento também. Ai, mas eu vou me despedir, porque amanhã eu começo a dieta. E você está sempre se despedindo, porque você sempre começa a dieta na segunda-feira. Não, não. Não, muda esse pensamento. Você pode tomar o vinho todo dia, você pode comer um chocolatinho todo dia. Porque, sabe assim, o pastel da paz? Eu amo o pastel. O que eu faço? Doutora, eu nunca mais vou comer? Não. Você pode encaixar ele dentro do seu programa alimentar, de acordo com aquilo que está calculado. Não é para você também comer o pastel, a feira inteira de pastel. Mas você pode colocar um pastel na sua alimentação. Que é uma delícia. É uma coisa cultural de São Paulo, né, doutora? É o pastel com caldo de cana, né? É, 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 é. Mas de vez em quando, tudo pode, né? Tudo pode, porque não é um alimento isolado que vai fazer você ter sucesso ou insucesso. Mas sim a quantidade e a frequência com que você come esses alimentos, tanto para o bem quanto para o mal. Sim. Doutor, açúcar, se todo mundo pudesse tirar o açúcar... Olha, eu como açúcar. Se eu for na sua casa, se você me oferecer uma sobremesa com açúcar, eu vou comer, tá? Mas na minha casa, eu não uso açúcar há vinte e poucos anos. Olha, que ótimo! É. Eu não uso... É uma coisa que eu já assumei, que eu não sinto falta. Mas também não sou radical. Entendeu? Eu como fora, quando eu como fora, ou na casa de um amigo, você oferece uma sobremesa, numa boa. É, mas eu acho que no dia a dia, a gente pode mudar, não pode? E não sofre por isso. Pode, não sofre. O que a gente precisa ter em mente, André, é que nosso organismo leva um tempo para... É o que eu acabei de falar. A gente tem uma introdução alimentar de novo. Então, a gente leva um tempo para se acostumar com determinados alimentos, para não... Como que fala? Vamos dizer assim, desabilitar aquelas papilas que estavam viciadas em açúcar, em gordura, em fritura. pelo menos aí uns 21 dias. Sabe? Então, a gente tem que fazer esse esforço. A gente tem que trabalhar a nossa mente. Ah, mas eu não consigo de jeito nenhum. Um truque que eu ensino para os pacientes também. Pega um tabletzinho de 5 gramas de chocolate meio amargo e toma junto com um café. Você já vai tirar o açúcar. E fica bom. E você vai estar... Fica bom. Já vai estar acrescentando ali, ó. E fica ótimo. É um ótimo. Deixe excelente, gostoso. Porque você pega aquele tabletzinho e põe na boca e ele vai derretendo aos poucos. E eu estou falando de um tabletzinho, gente. Não precisa ser 70%, não. Pode ser um de 40% cacau. Você já começa a trocar a chavinha, né? Já começa a mudar a chavinha. Já começa a trocar o açúcar por um chocolate que vai trazer um benefício para a tua saúde e você vai começar a não sentir falta do açúcar. Você vai reeducar o seu cérebro, o seu organismo. O açúcar não faz bem, gente. Não faz bem. Tudo na vida a gente pode desmamar, né, doutora? Não pode? Exatamente. É desmamar igual você é viciado em qualquer coisa. Você vai desmamando, né? Dependente de chocolate. Chocolate faz bem, mas dependente não é bom. Não, não é bom. Nada que é dependente não é bom. É igual remédio, né? Tem pessoas que tomam remédio controlado. Hoje todos os psiquiatras, os neurologistas nunca tiram o remédio uma vez, ele vai, leva um tempo, tem pessoas que chegam até quatro meses que é o desmamar, né? Sim. Vai viver na dose, não quer tirar. E o alimento também pode ser igual, não pode? É a mesma coisa, André. É a mesma coisa. Até mesmo porque o açúcar, ele é viciante. assim como outros aditivos e alimentos e, enfim. Mas o açúcar existe muito, na nutrição a gente tem muito essa briga, né? Porque, certo, a gente não pode fazer terrorismo, mas o açúcar, bem, ele não faz. Ele não traz nenhum benefício para o organismo. Pelo contrário. Ah, mas eu não consigo viver sem o açúcar. Você já tentou, pelo menos, viver sem o açúcar? É, aí que está a grande questão. É, mas você falar isso, eu não consigo, não só nesse aspecto, mas qualquer aspecto na vida, você já está pondo um empecilho que você não vai conseguir. Você já respondeu antes e a sua memória vai acompanhar, porque isso é quase uma ordem que você deu. Eu não consigo. É uma ordem para o seu cérebro. É uma ordem. Se você der uma ordem, ele realmente vai respeitar, né? Exatamente. Você já está falando para você, para o seu cérebro e aí para diversos receptores que não conseguem. Aí eu coloco outra pergunta. Se você perde para o pão ou para o açúcar, ou seja lá com o que for, você empata com quem nessa vida? É. Não dá. Não dá para perder para o açúcar, para o pão, para o refrigerante. E aí vem esse reset que a gente ensina, essa reprogramação de isso é comestível ou isso vai nutrir, isso vai me trazer longevidade. O que eu posso fazer com esse alimento? Ah, eu não gosto. O brócolis... Eu vou falar uma coisa que eu sou apaixonada pelo Luciano Bruno e eu já fui a vários congressos dele. E ele disse uma coisa... Ele é maravilhoso. Você é que não conhece? Ele é maravilhoso. Ele é maravilhoso. E o que eu amo nele é que ele não é... Ele é bem realista. Ele traz isso para a realidade de uma forma até engraçada. E ele disse uma coisa que eu achei muito legal. Ninguém acorda assim, ai, hoje eu estou morrendo de vontade de comer salada. Mas a gente tem a capacidade de reprogramar a nossa mente e de trazer isso para a nossa rotina e para o nosso convívio, para o nosso paladar de uma forma agradável. Se você come o ovo puro, você come o ovo com orégano, com tomate, você vai passar a gostar do ovo. Se você come ele puro, é horrível. Ninguém acorda com vontade de, ai, hoje eu vou comer um ovinho. Assim, puro, sem nada. Sem sal, sem vida, né? Que eu falo. Ninguém acorda. Eu já estou morrendo de vontade de comer salada, de comer alface. Agora, puta, hoje eu estou com vontade de comer uma alface, uma rúcula com mussarela de búfala, aquele atum, aquele tomatezinho. É diferente. Você reprograma o seu paladar e a sua mente para isso. É verdade. E tira isso da obrigação. E começa a fazer parte da sua vida. Eu não consigo, hoje, viver sem essas coisas. Isso, para mim, sabe? Comer sem salada, ou mesmo que você vai comer uma massa, a salada tem que ter. Entendeu? Porque tem muita gente, ah, hoje eu vou comer uma salada, não como, vou comer uma massa, não vou comer salada. Eu, para mim, salada, é ter que ter todo dia no almoço, no jantar. Eu acho, assim, que não é nenhum sacrifício, é um prazer enorme. Uma que você pode também brincar com os tempinhos, né, doutora? Depois você pega, né? Você pega, assim, para mudar o sabor, você pode pegar uma polpa de maracujá com a semente, mistura com um pouquinho de sal, um pouquinho de azeite, tempera, você tem um outro sabor, né? Você pega um inogosto, né? Então, você tem, por aí, você pode ir criando vários temperos, não pode? Pode, um molhinho de mostarda com mel, por exemplo, é uma delícia. É uma delícia, é verdade. Nossa, esse fica divino. Mostarda com mel, é tudo de bom. É a melhor invenção gastronômica. É, é, é. Então, a pessoa, às vezes, ela também fica muito sem criatividade, e a criatividade também de cada um, é só você criar, não ter medo de criar, né, doutora? Exatamente, André. A gente entra aí na internet, você tem livros de receitas, aí, com 200 receitas, por e-book, por 39 reais, que te ensinam bem a base, combinações. Então, é uma questão também de deixar, porque, assim, a vida prática, ela nos induz ao erro. Você vai lá no supermercado, tem um monte de, de, de prato pronto congelado, mas ele não traz nenhum benefício. Aí, o tempo que você gasta na cozinha pra preparar, não só um, mas vários pratos, porque o prato congelado, além de não trazer nenhum benefício, ele é muito mais caro do que você ir até um açougue, ou até o supermercado, comprar ali uma base de uma torta, uma quiche, que você vai conseguir comer ali por diversas vezes. vem, sabe, aquela preguiça, aquela mania que a gente tem de, ai, amanhã eu faço, ai, mas é difícil. Tudo é difícil quando a gente não tenta, quando a gente não traz isso pra nossa realidade de uma forma que a gente consiga seguir, que a gente consiga fazer. E aquela coisa também, né, André? Eu costumo dizer assim pros pacientes, você não precisa mudar o que você aprendeu durante 30 anos em um dia, em uma semana, em um mês. É uma troca por dia, uma mudança de hábito por dia. Quando você for perceber, você vai estar fazendo as coisas no automático e tudo aquilo que você aprendeu e viveu em relação ao teu comportamento alimentar vai estar mudado daqui a um tempo e você nem vai perceber. Ah, eu amo coca. Eu prefiro que você tome uma coca zero do que você pare de tomar a sua coca de uma vez. Mas que você faça essa troca com duzentas e tantas calorias por uma coca zero. Porque talvez essa coca ela tenha alguma coisa, tenha a ver com alguma memória, um comer afetivo. E se eu falar pra você assim, você não vai mais comer isso, aí que você vai pensar no alimento. É verdade. E aí você vai ter preguiça de tentar de testar coisas novas. É. A coisa imposta, ela é assim mesmo. Quando você impõe qualquer coisa, até consigo mesmo, se torna muito mais difícil. Se você vai fazendo uma boa, sem sofrimento, é igual aquela pessoa que mora sozinha, você deve ter ouvido isso milhares de vezes, a pessoa falar ai, mas eu moro só sozinha, eu tenho uma preguiça de fazer comida pra mim. Caramba, você tem que ter preguiça de fazer pros outros. Pra você não, né? Você merece, né? Você vai ter preguiça de fazer pra você, né? Exatamente, exatamente. E uma coisa legal que você tá falando, tem essa questão do merecimento. Ah, eu fiz a dieta a semana inteira, eu mereço. Eu mereço o chocolate, eu mereço enfiar o pé na jaca. Não. Você merece dar continuidade a esse projeto lindo que você tá empenhado, você merece ter um corpo melhor, uma saúde melhor. Você quer se premiar, você quer se auto-recompensar, se desafie. Ah, eu ando todo dia 30 minutos, aumente 10 minutos. Faça disso a sua recompensa. Eu costumo dizer também, André, que adulto mimado não tem resultado. É verdade. Porque quando você começa a se auto-recompensar muito, você se recompensa tanto que você vai saindo do trilho de novo. porque você acha que você pode. Você pode, mas não dessa forma. Você pode viver um novo estilo de vida, você pode comer o seu chocolate, comer sua pizza em paz, mas sem se recompensar, sem achar que você tá fazendo um favor a si mesmo, cuidando da sua saúde. O coitadinho é chato, né, doutora? E o coitadinho pode ter ido com ele mesmo, né? O coitadinho, às vezes, quer chamar a atenção do outro, das outras pessoas, né? Porque ele é sempre o coitadinho que não vai à luta, que ele não merece o melhor, né? Que ele é um coitado, se ele tá gordo é porque ele é um sofredor, você não come direito porque ele é um sofredor, né? Então, ele se torna o coitadinho dele mesmo. Isso é muito chato e desnecessário, né? Todo mundo, ninguém tá aqui pra ser coitadinho e ficar sofrendo, né? Exatamente, André, exatamente. E outra coisa, você pode ter a genética, mas quem puxa o gatilho disso é você, o seu estilo de vida. Sabe? Esse negócio de ah, eu sou feliz assim, não, desculpa, ninguém é feliz assim. Ninguém é feliz assim. Só comece, comece fazendo uma troca por dia, troca a coca normal pela zero, chocolate ao leite pelo 30%, o que seja, e traz isso pra tua vida, mas não se recompense no final de semana porque você acha que fez o favor de comer bem durante a semana. Você não tá fazendo favor, isso se chama autocuidado, isso se chama amor próprio, é verdade, é verdade, você não tá fazendo favor pra ninguém, nem pra você mesmo, né? É um cuidado que você tá tendo com a sua saúde e com a sua vida que você merece, né? Que é o bem maior que você tem, né? E outra coisa, não tem aquilo que a gente determina na vida, doutora, que a gente não consegue. E perder peso, fazer mudanças, tudo é determinação, depende daquela pessoa. Aí a pessoa fica assim, ah, eu não faço porque eu nem em casa todo mundo não faz, come pizza perto de mim. Se os outros, se quiser mudar a família, é ótimo, porque é bom pra todo mundo, né? Mas se a família não quer mudar, muda você, né? Exatamente, exatamente. Quem precisa emagrecer, quem precisa cuidar da saúde, é você ou a família? Sim, é verdade. É verdade. São perguntas chaves, são perguntas simples. A gente não pode esperar que o mundo pare pra gente mudar o nosso estilo de vida, pra gente começar uma dieta, pra gente começar a se cuidar mais. Ai, meu namorado come pizza. Legal, deixa seu namorado comer pizza. Ah, mas meu namorado come pizza todo dia, ele exagera, chega final de semana e ele bebe. É você por você mesmo. O que seu namorado faz é problema do seu namorado, mas você quer mudar? Você tá feliz com o seu corpo, com a sua saúde? É verdade. Primeiro lugar é ter a saúde, né, doutora? É acima de qualquer coisa é a saúde, né? É a saúde. Se você gostar, tá bem com você de saúde, com disposição, com tudo, né? Não é só questão de estética, não, que também o elogio vem depois e a gente todo mundo gosta, né? E não faz mal pra ninguém. É, é. É verdade. Mas você tem que focar que você tá fazendo aquilo pro seu bem-estar, pra sua saúde, que você vai mudar tudo. Porque a pessoa que tem muito peso, começa a ter dor nas articulações, acaba com o joelho, acaba com a coluna, pressão alta, câncer, tem várias doenças, né? Que pode, de repente, a pessoa não tem hoje, mas lá na frente, ela pode começar a ter. Então, por que não começar logo fazer essas mudanças? E nunca é tarde, né? Não, nunca é tarde, André, nunca é tarde. Tem uma senhora americana que eu não conhecia, e agora eu também não vou me recordar o nome dela, mas que ela começou a treinar depois de 40 anos, 50 anos, acho que mais, né? Senhora, ela deve ter, sei lá, uns 70 anos, ela começou a treinar recentemente, tem menos de 10 anos. Então, de novo, né? Nunca é tarde, e o fatoridade, a idade, gente, é só um número que muda a cada ano. Então, assim, a gente precisa tirar essas travas mentais, de que, ai, eu tô velho, de que, ai, meu caso não tem solução. Quanto você já tentou? Ai, mas eu já fiz inúmeras dietas. Então, o problema número um tá aí, você só fez dieta, mas você entendeu o porquê que você tem que aderir a um programa alimentar? Você entendeu que você precisa de um tempo pra ter resultados? Que você tem que parar de tentar fazer a dieta cetogênica, keto, low carb, não sei o que, não sei o que. Você precisa primeiro de uma dieta que respeite a sua história, sua individualidade biológica, que esteja dentro daquilo que você consiga seguir e sustentar por muitos anos. Porque a dieta, gente, não é pra fazer só por um mês, duas semanas, pra emagrecer uns quilinhos. A dieta é um negócio que tem que ser feito pra vida inteira. É uma aderência que você não pode simplesmente, ai, não vou fazer mais. E aí vem o balanço, né? Ah, mas aí eu nunca mais vou comer aquilo que eu gosto. Tudo bem, por um tempo, talvez, a gente tenha que diminuir alguns alimentos. Mas, enquanto isso, para de pensar no que você não pode comer e começa a pensar na possibilidade de coisas que você vai experimentar e poder trazer pra sua rotina de uma forma positiva. para de pensar no açúcar, no refrigerante, na pizza, no nisso, naquilo. O que isso trouxe de benefício pra você até esse momento? É verdade, doutora. E nisso, a questão de pessoas diabéticas tem aumentado assim uma coisa absurda, né? Porque as pessoas ficam com essa mentalidade e não muda e ela está pré-diabética e ela não vai fazer essa mudança e quando ela vê, ela já está. E depois, ela, às vezes, já está e nem muda. Ela só vai. A pessoa tem pessoas que tem um AVC, tem um infarto, tem uma perda renal, tem uma perda de visão. Pra que a pessoa tem que chegar a esse ponto pra fazer mudanças, né? Não precisa. Muda muito antes, né? Pra que? Essa coisa é cruel com você mesmo, né? Exatamente, André. Não precisa esperar chegar a doença pra você fazer a mudança. A gente consegue fazer a prevenção. Não existe coisa melhor que a prevenção. E, gente, de novo, né? O momento que nós vivemos agora, eu acho que deu um... Como eu posso dizer isso de uma forma sutil. Deu um tapa, né? Na nossa cara do quanto é importante a gente cuidar da nossa saúde. O quanto isso é um bem precioso. A prática de atividade física, a alimentação, a gente vê casos aí de pacientes, né? Isso é falado a todo momento por especialistas, por médicos, no mundo inteiro. O quanto pacientes obesos não tem... Pra não dizer nenhuma, tem mínima chance de sobrevivência a essa doença. Porque a obesidade, de novo, ela é uma doença cruel, inflamatória, que traz diversos riscos e diversas desvantagens, não só estéticas, mas... Vamos esquecer um pouco a estética, né? Porque se é um pouco hipocrisia, a gente também falar que a gente não liga pra isso. Ninguém vai pra academia pra ficar feio, pra ficar mais cheinho. A gente vai pra academia buscando saúde e qualidade de vida, mas também por uma questão estética. Mas por um minuto vamos esquecer a questão estética. Olha só, basta ligar a televisão ou, sei lá, entrar num site de notícias, até de notícias de portais lá de fora que tratam de doenças e de saúde, como Stanford, Harvard, USP, Unicamp. entra lá nas páginas de nutricionistas, de médicos, endocrinologistas, olha os alertas que eles estão fazendo. A cada dia eles descobrem uma... Eles fazem uma descoberta nova em relação à alimentação, o impacto da nutrição no COVID, ômega 3, vitamina D, sabe? Então, assim, eu acho que esse momento nos traz muitas reflexões e uma delas é exatamente essa, é isso que a gente está discutindo aqui. nutrição, alimentação adequada não é frescura, é prevenção. Não, não é. E outra coisa, eu falo muito para as pessoas, as pessoas teve esse mito durante anos que quem podia ter uma boa alimentação é só rico. É o contrário, sabe? A comida boa, ela fica mais barata, não estou falando que nada está barato, porque nada está barato, nem banana hoje é barato, tudo está caro. Mas vamos dizer assim, fica muito mais em conta, eu acho que isso é um absurdo o nosso país, as coisas estão no preço que está. A gente tem um país tão rico, de uma agricultura riquíssima, que dá tudo, não é, Dora? E a gente pode alimentar o mundo e nós brasileiros estamos pagando tão caro, não é? Nossa, muito caro, André, muito, muito, absurdamente. Eu tenho dois pacientes que moram na Nova Zelândia e eles fizeram lá a compra das coisas que eu passei para eles, que é o básico mesmo, mas que, vai, vamos lá, hoje no supermercado aqui você entra para comprar uma cestinha, você gasta 400, 300 reais. Eu estou falando do básico, tá, gente? Arroz, feijão, carne, água, sei lá, coisas bases, verduras, legumes, ovos, eles lá, eles encheram o carrinho e gastaram 89. Olha! Então, assim, o nosso custo de vida ele é altíssimo, realmente. Isso, principalmente agora diante dessa crise toda que nós vivemos, se tornou gritante. Mas, ainda assim, a gente consegue trazer para o nosso prato, para o nosso dia a dia, o básico que funciona. Precisamente aproveitando o alimento num todo, não é, doutora? Transformando tudo, né? Transformando tudo. O talo de couve mesmo você pode transformar numa farofa deliciosa, né? Você pode transformar num suco, né? Você pode enriquecer seu arroz, enriquecer seus alimentos, não precisa jogar nada fora. Até a casca da abóbora madura, se você lava ela bem lavada, corta e põe no arroz, fica parecido que você colocou cenoura. Fica uma delícia, uma delícia. Até a abóbora com casca mesmo, você consegue fazer ao forno, fica maravilhoso. Aproveitar esses caules, esses... Essas partes que a gente normalmente costuma jogar fora, você consegue fazer um ensopado, você consegue fazer base de uma torta, casca de banana, a casca do maracujá você consegue fazer farinha, fazer base também de torta. Doce de casca de maracujá, dá pra fazer cocada com casca de maracujá que fica divino. Eu descobri esses dias. Fica muito legal, doce de casca de maracujá, as pessoas não acreditam como fica divino. Não acreditam. O doce, a geleia e a cocada, rica em pectina, que todo mundo dispensa, joga fora. A pectina, fibra, excelente pro organismo, dá saciedade por bastante tempo. Isso mesmo. Doutora, seu consultório está onde? Eu estou atendendo por enquanto, André, online. Eu vou reinaugurar o consultório provavelmente nos próximos 30, 40 dias, mas ainda estou definindo o local. Assim que for definido, eu vou avisar no Instagram. Tá. Não, mas eu acho que a consulta online ela vem pra ficar e é legal que você dá oportunidade, principalmente na sua profissão, isso dá pra fazer numa boa, com muita segurança, né? Se você precisar pedir exame, você pede o exame online. Se você precisar passar alguma medicação, você passa online. Então, isso hoje dá pra fazer e é bacana que você pode atender pessoas de fora do estado, né? Fora do estado, do país também. Eu estou com paciente na Nova Zelândia, na Espanha, no Canadá. O alcance é muito maior, é muito bacana também porque as pessoas abriram um pouco a mente pra isso, né? As pessoas achavam que, ah, eu só vou ter resultado se a consulta for presencial, como é que você vai tirar as minhas medidas? A gente tem muito recurso, graças também a essa pandemia, nós pudemos expandir esses recursos, essa tecnologia que está totalmente a favor, né? Principalmente de nós profissionais que lidam com a saúde. Então, assim, a consulta online ela é maravilhosa, gente. ela é tão funcional e tão boa quanto a presencial. Sim. E outra coisa, tem várias doenças que as pessoas precisam de mudar a alimentação porque a alimentação é fundamental. Uma pessoa que tem uma inflamação no intestino, ela tem que saber o que ela come. Não é tudo que ela pode comer, né? Sim. Então, assim, uma pessoa que tem uma úlcera e tem uma gastrite, não é só pra perder peso, não. Então, a alimentação, ela é importante pra todo mundo pra saúde. Uma pessoa que tem pressão alta, às vezes, fica trocando de remédio milhões de vezes, né? E quando ela muda a alimentação, uma alimentação equilibrada, ela ajuda, ela consegue controlar a pressão arterial, né? Você entra com potássio, alimento que tem mais potássio, tira o sódio, né? Você equilibra a pressão arterial de uma pessoa. Então, quer dizer, é muito mais amplo que as pessoas possam imaginar, né, doutora? Muito, muito, André, muito. Diversas doenças crônicas, até as doenças mais simples, né, e corriqueiras, a rinite, a sinusite, que são ligadas, né, a alergias alimentares, embora algumas pessoas não saibam, especialmente a rinite. Então, a gente muda, tira uma, eu vou dar um exemplo prático. Eu tenho um paciente em Goiás que ele sofria de dores de cabeça desde criança e nunca encontraram a causa disso. E aí, ele me achou no Instagram, eu montei um programa alimentar pra ele, né, fiz um atendimento bastante personalizado, exames laboratoriais, enfim, e realmente não tinha nada que apontasse, que dissesse o porquê dessas dores de cabeça. A alimentação dele era bacana, tinha alguns ajustes, mas por ele ser atleta, ele não tinha nada que indicasse, que desse uma pista, né, do porquê das dores de cabeça. Exceto por, às vezes, um exagero com açúcar, determinados alimentos, né, e aí eu fiz alguns ajustes, montei um programa, um protocolo pra ele mais funcional, mas atendendo, né, as necessidades dele como atleta, e ele me manda mensagem todo dia de felicidade, toda semana, eu não tenho mais dor de cabeça. É maravilhoso, é verdade. Ele nem tá ligando pelo fato dele ter perdido já três quilos, mas por ele não ter mais dor de cabeça, por a disposição dele ter melhorado, o sono, o bem-estar, ele falou, eu sou outra pessoa, é incrível o que a nutrição faz. Eu já fui em diversos médicos, já tentei de tudo, e não tinha resultado, não conseguia, a dieta era insustentável, porque ele é um atleta, é um rapaz jovem, tem vida ativa, enfim, namora, tem vida social, então é uma pessoa que vai chegar no final de semana, vai tomar uma taça de vinho, vai comer uma pizza ali com a namorada, enfim, e ele falou, caramba, eu não sabia do poder da nutrição funcional dessa forma. Então, isso expande a cabeça das pessoas também, quando a gente passa esses relatos, esses testemunhos, as pessoas ficam assim, estarrecidas. Ele fala com alegria, como se não fosse uma criança, eu não tenho mais dor de cabeça, não preciso mais tomar remédio. É, a alimentação tem dois caminhos, vida e morte, não tem? Isso, exato. Tem aqueles alimentos que vai trazer vida para você, e tem aqueles alimentos que vai trazer a morte, que é a morte lenta, né? Exatamente. que é terrível. Então, vão ficar naquela linha boa, né? Na linha que vai trazer vida. E para isso, nós temos os soldadinhos do bem, temos os soldadinhos do mal, como os carinhas ali, os radicais livres, né? Que são seres ímpares, que vivem, são extremamente instáveis e vivem no nosso organismo para roubar coisas boas das células. Então, eles são fatores que se a gente não cuidar, são agravantes que se a gente não cuidar, eles destroem as células, a nossa imunidade e desencadeiam uma série de doenças crônicas. E a gente fala de doenças aí que estão bem, bem, bem graves, né? Vai do Alzheimer ao Parkinson, a outras doenças também, autoimune, diversas alergias alimentares, enfim, uma infinidade de doenças que a gente nem imagina. Tudo isso causado por uma alimentação ruim. É verdade. Doutora, como é que as pessoas falam com você? Bom, podem me procurar através do Instagram, lá tem o link do WhatsApp para atendimento. O atendimento é de segunda a sexta das sete da manhã às dezenove, alternando alguns finais de semana. Muito breve, estaremos com o consultório funcionando novamente, né? Passada essa... Agora entramos na fase vermelha novamente, né, André? Aliás, entraremos no sábado. Eu acho que tem que esperar, né, André? Eu acho que... Tem que esperar. Eu acho que você não deveria nem pensar em abrir consultório agora. Eu acho que você tem que... As pessoas têm que entender isso que não é momento agora, né? Quem já tem, não tem como, tem que tocar, né? Sim, sim. Você continua tendo as despesas, tudo, né? Mas abrir uma coisa agora, principalmente na sua profissão, que você pode continuar atendendo online e que as pessoas vão ter o mesmo resultado, eu acho que é até sensato você esperar um pouco mesmo e abrir no momento certo, né? Sim, sim. Como já estava em andamento, né? Já há algum tempo, realmente agora isso nos traz uma reflexão, né, André? Mas, infelizmente não, né? A gente ainda tem aqueles pacientes que são mais tradicionais, que eles querem um atendimento presencial, mesmo diante de tudo isso que a gente está vivendo. E a gente não pode deixar de levar a saúde, a oportunidade de transformar a vida dessas pessoas, né? de certa forma. Mas é bem colocado isso, essa reflexão que você traz. Que eu acho que até um recado bacana vindo de você, esse reforço positivo, né? Atendimento online, ele é tão funcional e tão bom quanto presencial, gente. Não tenha medo do atendimento online. E ele vai ficar, eu tenho certeza, eu tenho falado com tantos amigos médicos, profissionais da área de saúde, que eles mesmos falaram que o conselho depois vai continuar, porque isso é uma coisa que já deveria ter começado há anos já. Não é só na pandemia, né? Mas nunca é tarde, né? Eu acho que às vezes tem um porquê para que aquilo aconteça. Mas isso também não é para outras pessoas. Eu acho muito bacana isso de outros estados, fora do país. Isso é muito saudável, né? Muito, muito. É uma forma da gente poder levar e a longevidade e a nutrição real e funcional e o que realmente é para que as pessoas espalhem isso, né? Pelo mundo, pelo Brasil, por todos os lugares. De que a nutrição ela vai além da perda de peso. Isso tem sido muito bacana. A gente tem que ver coisas positivas em momentos de crise também, né, André? Sim, sim. Eu acho que, assim, a gente tem que ser solidário porque tudo que está acontecendo no país é delicado. Você que tem mais, aquelas pessoas que estão passando nessa cidade, você ajudar essas pessoas de alguma forma com alimento, né? Isso é importantíssimo neste momento. 30% da nossa população está passando por dificuldades extremas. Então, a gente, se a gente puder ajudar essa pessoa ainda levar para essas pessoas não só alimentos, mas levar esperança, motivação para essa pessoa, é o momento que você está passando, mas você vai sair dessa, logo você vai arrumar um emprego, tudo vai passar. Você levar junto com a alimentação a esperança para essas pessoas, mas a gente também não pode entrar nessa paranoia e não viver. Porque senão, imagina, você não vai morrer da Covid, mas você vai morrer de depressão, de ansiedade, né? Não, tem que... de doenças, né? Que não seja da Covid, parece que não existem outras doenças mais, existem várias, né? É. Várias, exatamente. A pessoa morre de Covid agora, né? Ninguém morre de pressão alta, de AVC, de infarto, né? É tudo na conta do Covid agora. É, tudo, tudo. É. E não é verdade isso, né? A gente sabe a seriedade que é, essa doença, ela é cruel, né? A gente tem que pegar muito com Deus, ser solidário um com o outro, cada um fazer a sua parte, né, doutora? Exatamente. Ter responsabilidade com a sua vida e com o outro, né? Exatamente. A gente fazendo a nossa parte, a gente fazendo a nossa parte, André, a gente está cuidando do outro também, né? Isso é muito importante. Cada um tem o seu ponto de vista religioso, político, seja lá qual for, mas vida é vida. E a partir do momento que a gente faz a nossa parte, a gente está poupando a vida do outro. Então, é o momento, né, a gente ter simpatia, de respeitar a opinião do outro, de fazer a nossa parte, realmente de fazer essa grande corrente do bem, né? Não é o momento agora de criticar, de disputar, enfim, né, de atitudes e pensamentos negativos. A crise, ela existe, a doença também, e a gente tem que fazer a nossa parte sim. De alguma forma, a gente tem que fazer, principalmente nós, profissionais da área da saúde. Sim. Especialmente. É verdade. E outra coisa, é o momento, eu acho, das pessoas se libertarem. Se libertarem de tudo. Das coisas erradas, da mágoa, do ódio, do rancor. É um momento de transformação. É você dar uma olhada para dentro de você e falar, não, agora eu vou mudar a minha alimentação, vou mudar a minha vida, vou acabar com o meu ódio, vou acabar com o meu rancor, com a minha mágoa, não querer ser melhor do que ninguém, porque ninguém é melhor do que ninguém, porque a gente aprende muito um com o outro, mesmo para aqueles que a gente acha que não sabe quase nada, não existe isso, mas todo mundo sabe, de alguma forma ensina, né? Eu acho que é o momento agora para a gente fazer uma transformação dentro da gente mesmo, né? Com certeza, com certeza. Nutrir o pensamento e nutrir o corpo também. Eu bato muito, eu levo muito em consideração, André, essa questão de, tem uma sessão que eu chamo de nutrir mente. Nós, principalmente agora, especialmente nesses tempos que nós vivemos, nós temos que fortalecer e nutrir a nossa mente. Então, assim, nós temos fome de quê? Por isso que eu falo, nós não temos fome só fisiológica. Você tem fome de quê? Que sentimento está mal nutrido dentro de você? E agora é o momento da gente cuidar um pouquinho mais disso também, da nossa mente, do nosso corpo, como um todo. A gente está vendo aí a cada dia que realmente nós estamos aqui só de passagem e de que forma que a gente pode contribuir para que a nossa vida seja melhor e para que a vida de outras pessoas também venha a ser melhor com a nossa vida. Mudança de valores, né? Chega, chega. Mudança de valores. comprar um carro de 200, tá? Se você não está bem dentro de você, você pode comprar um carro de 5 milhões e você vai continuar infeliz. Exatamente. Mas você tem um carro lindo para você chorar. É melhor você ter um carro simples para você dar risada, né, doutora? Exato. É isso aí. É. Doutora, você não quer deixar seu WhatsApp? Deixa, deixa assim. Posso falar aqui? Por favor, fala e escreve. Ah, fala e escrevo. A pessoa fazendo live eu vou botar aqui. Tá. Ó, mandei aí 11, né, São Paulo? 9, 92, 12, 61, 33. 9, 92, 12, 91, 33? 61, 33. Ah, 61, 33. Ó, então, se você quiser marcar uma consulta online, não importa onde você está, São Paulo, fora de São Paulo, interior de São Paulo, qualquer lugar, é a doutora Karine Camero, é, o telefone dela é o WhatsApp, você manda o WhatsApp e fala, doutora, eu quero marcar um horário com você, tá? 011, se for fora de São Paulo, 992, 12, 6133, 011, 992, 12, 6133, 992, 12, 6133. Doutora... E estão pedindo aqui também, desculpa, André, estão pedindo aqui também, o Instagram, o Instagram é Karina com K, Valenca com C, ponto Nutri. Tá. Valenca, ponto Nutri, ó, Karina, Karine, Karine, né? É Karina, com A. É com A? A menina foi com E aqui, está até errada, é Karina. Isso, Karina com K, desculpa, imagina. Tá, ela tinha colocado com E, Karine, é Karina, tá, é Valente, né? Valenca, V-A-L-E-N, isso, N de navio, C de casa de amor, Valenca, ponto Nutri. Tá, super fácil, nossa, ó, e o telefone dela de novo, aqui que você não marcou, manda um WhatsApp pra ela, por hora de São Paulo, põe 11-9-9-2-1-2-6-1, 1-3-3-9-9-2-1-2-6-1-3-3. Doutora, adorei você, muito obrigado, gratidão, acho que é tão bacana isso, é a gente prestar esse serviço pras pessoas, neste momento, que eu acho que as pessoas estão tão carentes em casa, e a gente leva informações de qualidade, com sinceridade, com honestidade, eu acho isso tão importante, tão necessário. Muito obrigado, viu? Eu conto com você. Obrigada, André, obrigada pela oportunidade, adorei também conhecê-lo, e conhecer um pouco mais do seu trabalho. E qualquer coisa, gente, estou à disposição, à disposição de todos que assistiram a live. E o canal? E o canal? E o canal? Vai fazer o canal? Um canal? Ainda não pensei. Vai, faz um canal, eu acho bacana. Você fazer um canal para pôr receitas lá, é bacana. Faz um canal, pensa nisso. Sim, vou pensar com carinho, vou pensar. Para quem não conhece, o meu canal é canal André Rezende no YouTube, só se inscrever lá, canal André Rezende. Doutora, muito obrigado mesmo, viu? Gratidão. Obrigada a você. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, mais tchau. Fica com Deus. Amém, você também. Amém, até mais. Tchau. Tchau, até mais. Tchau, até mais. Ó, gente, então, dona Osmarina, ô, dona Osmarina, que lindo que a senhora faz. Eu coloco colágeno no arroz. Pode colocar, minha amiga Sara. O colágeno, só tem que tomar um colágeno de boa qualidade, que tem uns colágenos aí também, que não valem nada, viu? Dona Osmarinda, que coisa linda que a senhora faz. Compartilhar, ela compartilha as coisas, ela mora numa casa que tem abacate, tem pé de frutas, e ela divide, ela colhe e divide com os vizinhos, com os amigos. Olha, isso é muito lindo, tá? E continua fazendo isso, que Deus sempre traz muito mais, quando a gente compartilha com os outros, principalmente alimentação, né? E hoje, em São Paulo mesmo, abacate era uma coisa que a gente, antigamente, a gente nem comprava, as pessoas davam, igual a dona Osmarinda, Osmarina, ela faz, né? Mas hoje o abacate, aqui em São Paulo, às vezes tem época, então é um absurdo. Mesmo agora, aliás, agora não tá barato, nada, né? Então, aproveitar o alimento no todo, não desperdiçar os alimentos, né? Isso é muito importante. Gente, eu quero convidar vocês, amanhã, eu estou na TV Gazeta, no programa Mulheres, sabe o que eu vou ensinar amanhã a fazer? Uma receita de coxinha, assada, que não vai farinha, super saudável, e deliciosa. Você vai aprender comigo amanhã, no Mulheres, o programa na TV Gazeta, começa às 15 horas, eu tenho um quadro lá, toda quinta-feira, que ele começa às 16, 16h30, eu estou entrando, tá? Gente, eu vou só sair daqui, e eu volto, porque muita gente me pediu algumas receitas, eu vou só sair, para que não fica muito comprido, tá? Essa live, e as pessoas ficam depois com dificuldade, para assistir, eu vou sair, e eu já volto, em menos de cinco minutos, e vocês voltam comigo? Então tá, fica aí que eu já estou voltando, tá? Até daqui a pouco. Tchau. 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 Tchau.